Oi, oi pessoal, Raquel Educação com a Nina. Esse é um vídeo bem legal de introdução de Color e Prom Color. Hoje eu tô trabalhando com a Nina e o Joka. Então vocês vão ver aí no iniciozinho, essa é a Nina. Tô usando a guia longa com ela porque esse é um dos grandes objetivos com a gente um pouco mais pra frente e eu vou explicar pra vocês porquê, né? Então o que eu tô fazendo com a Nina agora? A gente tá trabalhando o comando deita e eu quero que ela deite, espere pra ela ser chamada e eu vou casar aí um pouquinho da comida do dia nesse primeiro momento, né? O grande lance da Nina é que a Nina estranha alguns cachorros diferentes e tende a ir pra todo mundo na praça, enfim. Acaba sendo um pouco invasiva em algumas situações e explosiva em outras. Então a gente tá trabalhando o recall aí na guia longa, tá? E esse é um momento interessante porque ela veio na minha direção mas na verdade ela queria passar de mim pra chegar na dona dela então eu só corrigi ela com a E-Color aí e ela sentou no lugar certo, maravilha, eu tô pagando, recompensando com afeto, tá? Essa é a segunda sessão na verdade que eu faço com a Nina na E-Color mas a gente tá trabalhando pela primeira vez com a guia longa então vocês vão ver um pouco de resistência aí a Nina tem uma personalidade bem forte então ela faz bastante coisa no momento que ela quer mas quando ela não quer também ela é aquela cachorra que fala tá bom, então não vou fazer mais então o objetivo aí é a gente se movimentar, tá? Eu quero que ela entenda exatamente o que ela tem que fazer com a pressão da E-Color e o sinal da E-Color duas coisas juntas, tá? tá aí seu joca, tá assistindo aí um pouquinho daqui a pouco eu vou pegar ele a gente tá fazendo esse exercício no hall do prédio, tá? então vocês vão ver aí pessoas entrando e saindo de vez em quando e eu quero que a atenção da Nina continue em mim então eu tô fazendo uma famosa dança, né? a dança da E-Color que eu gosto de fazer bastante nos meus cursos e eu mostro pro pessoal sempre isso a minha intenção aqui é eu quero que ela relaxe e venha comigo eu quero que ela me veja como prioridade independente do que tá acontecendo ao redor dela e eu quero que ela faça tudo isso porque esse é o trabalho dela não porque necessariamente ela vai ganhar alguma coisa com isso a Nina é uma cachorra super esperta ela faz muita coisa por comida mas quando a comida tá fora do contexto ela tende a dizer ah, não, agora eu não tô afim então, tô me movendo um pouco com ela de um lado pro outro, tá? a gente tá casando um pouco o sinal do colar junto com a pressão da E-Color mas eu quero uma caminhada leve com ela, tá? eu quero que ela entenda exatamente onde ela precisa ficar vocês viram um pouco de ela pressionou pressão com linguagem corporal pra mim, né? eu tô fazendo o inverso com ela então eu quero desenhar um pouco o tom do que vai ser a nossa caminhada lá na frente, né? então o que eu gosto muito de fazer aí essas mudanças de direção você viu vocês viram que ela dá uma entrelaçada, né? os dois aí tem essa mania então eu quero desenhar limpar exatamente essa ideia de em que posição eles têm que ficar, tá vendo? então eu chamei ela de volta ela tende a querer ir pro outro lado eu só tô ajustando ela por isso é super importante no início do trabalho de colar eletrônico você usar guia em uma coleira, tá? você precisa direcionar o cachorro, tá? então a guia longa aí tá sendo pra isso porque a gente tava trabalhando um pouco de recall antes de começar a filmar e o Joca tá só aí no contexto um pouco, né? o Joca é bem diferente da Nina a Nina é super confiante é mais explosiva o Joca já é bem medroso então são dois casos bem interessantes na mesma casa eles são muito parecidos mas são bem diferentes na verdade por dentro, né? o que vocês veem também é um pouco de resistência da parte dela é natural o cachorro tá na presença do dono a mãe dela que tá filmando aí então ela quer ou voltar pra dona dela ou entrar no apartamento dela normal é quando o cachorro na verdade ele tá mostrando um pouco de objeção às vezes no exercício, né? não quer continuar com você tipo, ah, tô de saco cheio pra mim chega e eu quero deixar claro pra ela que não, que ela precisa continuar a vir comigo, tá? então eu tô com a guia longa ao redor do meu pescoço mas na verdade eu só vou usar quando eu preciso eu quero realmente priorizar a questão do colar eletrônico com ela porque isso vai ser fenomenal pra gente poder dar mais liberdade pra ela nos espaços que ela tem e ter essa confiança de que ela realmente vai voltar pra gente quando a situação se apresentar, tá? especialmente porque ela tende a ser muito explosiva com cães que ela não conhece ó, essa é a porta do apartamento dela, tá? então você vê que de vez em quando ela passa por ali os dois vão ter esse mesmo processo, né? eu não tô me preocupando com o Joca ele só tá fazendo parte do contexto aí então nessa primeira fase eu trabalho é com a Nina eu acho legal vocês perceberem assim é, o ponto nesse exercício existe muito do cachorro conhecer você e testar você entender se o que você se o que você tá fazendo é só por diversão ou se ele ou se ele realmente tem uma responsabilidade nesse contexto e a responsabilidade dela é andar comigo, tá? vou passar várias vezes na porta do apartamento dela que é essa porta que tá aberta e aí eu quero que ela entenda de verdade que ela tem que continuar comigo independente da porta do apartamento dela tá aberta ou não agora eu vou trabalhar um pouco nessas paradas, né? eu gosto bastante de fazer isso é o que a gente chama de auto-sentar, né? é bem no início só tô mostrando mais ou menos pra ela o que isso significa porque é mais uma maneira de usar o colar eletrônico pra marcar certas coisas a gente sempre usa o comando verbal na sequência do comando verbal junto com o comando verbal o sinal do colar, tá? então quando eu falar senta eu vou apertar o botão colar eletrônica contínuo e um pouquinho de direção na guia como vocês viram fazer aí, tá? eu quero que ela fique um pouquinho atrás da da dobra do meu joelho essa é a posição que eu quero, tá? e é isso que eu quero que se materialize lá fora é muito legal vocês verem isso porque a gente escolheu um ambiente estéreo legal no prédio dela que tem esse corredor super amplo eu sei que nem todo mundo tem isso mas se vocês não tiverem isso vocês podem buscar uma área no prédio de vocês que tem a garagem talvez ou uma área externa onde vocês possam transitar com o cachorro mas parece bobagem mas esse é o treinamento de condução na guia direção, tá? então em alguns momentos eu vou parar todas as vezes que eu parar ou mudar de direção eu tô sinalizando com o colar, tá? eu quero que o colar represente tudo isso pra ela os movimentos aí agora estão sendo porque em algum momento ela travou ela não tá mais afim de fazer então eu falei vamos se movimentar pra ficar mais fácil tá vendo? reposicionei ela ela tá entendendo mais ou menos que ela precisa parar mas ela não necessariamente sabe aonde, né? a Nina tem um pouco disso as vezes ela vai um pouco mais pra frente ou então as vezes ela fica um pouco mais pra trás e eu até vou usar aí, ó aí nesse momento que ela ficou um pouquinho mais pra trás eu fiz um tap, 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 tap chamei ela de volta eu quero que ela continue comigo então eu não quero nem que ela trase demais nem que ela acelere demais eu quero que ela fique na posição então agora eu tô começando a abrir um pouco mais espaços na lateral, né? um pouquinho de zigue-zague que eu faço mas tá vendo? esse movimento aí é chamar ela pra você é muito importante a gente fazer isso nessa primeira fase, né? pro cachorro entender de verdade quais são as possíveis variáveis desse exercício você pode estar andando numa calçada e tem aqui de repente por alguma razão um pouco mais pra direita um pouco mais pra esquerda e você quer que o cachorro continue andando com você esse exercício é pra garantir a segurança do seu cão lá fora no mundo real, tá? garantir que o seu cachorro possa continuar com você independente do que acontece ele busca em você essa segurança, tá? não com não com desespero com frustração mas simplesmente porque é ali que as coisas funcionam então eu paro de vez em quando vou fazer um pouquinho de carinho nela pra marcar eu tô evitando de usar muita comida canina agora porque ela é muito esperta ela tá muito condicionada a fazer certas coisas com comida e a comida não necessariamente faz parte do contexto o tempo inteiro e eu quero que as coisas com ela sejam não negociáveis, tá? eu quero que a longo prazo ela realmente responda e faça as coisas porque ela sabe que ela precisa fazer e não porque ela simplesmente quer fazer então isso não é uma coisa ruim pelo contrário isso é de novo pra garantir a segurança do cachorro, tá? então a gente tá fazendo bastante disso dessas vindas e vindas no corredor eu tô tocando um pouco na guia eu quero que o colar faça mais parte dessa comunicação aí de novo ela atrasou um pouquinho eu fiz tap, tap, tap chamei ela de volta acelerei um pouquinho ela e continuei, tá? então agora eu peguei o joca, tá? vocês vão ver que eu tô com a guia azul que é um pouco mais curta porque o joca já é um caso um pouco diferente o joca é um cachorro super medroso, tá? super medroso mesmo ele é um cachorro que tende a se esconder se entrelaçar pelas suas pernas qualquer barulho assusta ele e com o joca é a primeira vez a gente tá introduzindo os equipamentos pra ele hoje pela primeira vez, tá? então o que eu quero é limpar um pouco dessa mente dele eu quero que ele caminhe junto comigo que ele não se desespere e vocês vão ver exatamente agora esses são os momentos onde a gente vai começar a introduzir a pressão da proncola no pescoço dele qual que é o lance aqui? eu quero que ele aprenda a desligar essa pressão e eu vou dançar junto com ele, tá? se ele relaxar eu relaxo se ele fizer pressão pro lado inverso eu faço pro outro assim que ele relaxar eu relaxo também então vou deixar ele ganhar um pouco de espaço mais pra frente pressão, tá vendo? pressão aí ele reluta um pouco no momento que ele relaxar eu vou relaxar também, tá? então isso não é uma questão de força é só uma questão de habilidade se ele der um passinho e relaxar eu vou relaxar também e assim fomos, tá? então é assim infelizmente a gente não pode conversar com o cachorro, tá? então a coisa precisa acontecer da forma física pra ele entender então eu acho legal vocês verem ele vai me mostrar vários momentos de objeção que é super comum em cães medrosos, tá? então eu não quero que ele ande assim zigue-zagueando perdido então de novo ele é um momento de objeção, tá? ele trava ele começa a andar eu libero a pressão imediatamente, tá? então timing é essencial na questão da prontcolor pra vocês você vai ver aqui porque a mãe dele tá filmando eu tô cada vez mais distante dela então isso deixa ele um pouco mais agoniado mas não tem problema, tá? quem trabalha com cães medrosos vocês tem que diferenciar um pouco tirar um pouco de lado a coisa do emocional, tá? se vocês sempre ficarem com pena, com dó de todos os momentos que o cachorro mostra objeção vocês nunca vão destravar ele de verdade, tá? então eu só tô ajustando ele deixando claro o lado que ele precisa ficar por isso que eu não tô usando a guia longa tô usando essa guia de 1,80m é muito delicado prestem bastante atenção na minha mão, tá gente? pra vocês verem meus dedos como eu pego a guia isso é super importante essa... a forma como eu tô com o meu braço um pouco mais pra fora aí é justamente pra posicionar ele não é questão de tensionar mas posicionar ele o joca tende a se entrelaçar como eu falei fazer esse zigue-zague nas suas pernas, né? então é muito importante ele saber qual a exata posição que ele tem que ficar até porque o objetivo mais pra frente é andar com esses dois cachorros do mesmo lado justamente pra que você tenha uma mão livre pra manusear elétrica eletrônica de novo abjeção, tá? ele mostrou a abjeção vou fazer pressão ele andou eu libero a pressão é isso é uma matemática simples não é pra gente se quebrar a cabeça com isso não, tá? claro que ele vai mostrar a abjeção vários cães mostram, tá? mas esse é um momento ideal pra você mostrar como funciona ligar e desligar essa pressão tá vendo? de novo ele fica um pouquinho perdido anda maravilha, tá? leva em consideração que é a segunda vez que eu encontro com ele da primeira vez que eu encontrei com ele eu não necessariamente trabalhei com ele eu trabalhei mais com a Nina, né? então essa é a primeira vez que eu tô manuseando ele de verdade e a mãe dele tá aí então tem todos os elementos aí contando pra ele ficar um pouquinho nervoso tá vendo? ele quer ir pra perto dela esse é um momento crucial porque assim se você deixa o cachorro voltar pra o que ele considera ser o elemento de segurança dele ele não vai superar nada disso nunca, tá? então ela tá aí não tem nada de errado acontecendo eu só quero que ele se mova comigo isso é super importante cães medrosos quando eles se movem põem isso pra fora é sensacional e ele é um cachorro que gosta muito de andar até mais do que a Nina então é muito legal a gente poder fazer um exercício bacana com ele então tá vendo? ele vai relutar várias vezes vocês vão me ver várias vezes fazendo isso é a dança, tá gente? essa dança se vocês tiverem paciência e dedicarem tempo pra essa etapa do processo cara isso vale ouro lá na frente, tá? eu tô super tranquila eu tô super calma então vou me deixar levar por esses momentos dele eu só quero mostrar pra ele que ele pode confiar em mim ele pode vir comigo nada de errado vai acontecer eu tô ali pra garantir a segurança dele é só isso, tá? mas pra isso ele tem que vir comigo isso, tá vendo? então cara, ele pode travar várias vezes eu vou destravar ele quanto mais ele travar mais eu vou destravar vocês veem que não tem nada de explosivo nada de violento nada de bizarro é simplesmente um movimento que a gente tá fazendo normal então agora eu vou parear o cola eletrônico junto com a pressão da Promcaller, tá? primeira vez nas duas coisas com ele considerando que a gente quer atender pessoas em casa então eu tento fazer o máximo possível numa consulta, tá? então aqui a gente tá eu tô fazendo a mesma coisa a mesma coisa que eu fiz antes só que a diferença é que eu tô pareando eu tô usando o cola eletrônico junto, tá? às vezes o cachorro ele faz essa cara esses olhos assim você fala ai meu Deus que dó mas ele é assim o tempo todo ele é um cachorro medroso ele tá há pouco tempo com a família e foi adotado recentemente então é super importante a gente usar isso a nosso favor na verdade, né? mostrar pra ele que esse medo todo esse pânico todo esse desespero que ele mostra não vai levar ele aonde ele quer pelo contrário quanto mais cedo ele relaxar quanto mais fácil ele destravar melhor vai ser pra ele, tá? então tá vendo? esse momento de objeção mais forte é engraçado até porque a gente imagina que cães como o Joca são cães mais sensíveis e não necessariamente assim, tá? é muito do indivíduo o Joca não é tão sensível assim ele trabalha nos mesmos níveis que a Nina no colar eletrônico então as vezes a gente imagina que qualquer coisa vai ter um impacto enorme nele não necessariamente é isso, tá? repetição e consistência é o nome do jogo, tá? na hora de fazer esse exercício evitem falar tá? vocês não precisam falar muito as únicas palavras que você vai usar é vem muito bem e não escolha um três palavras simples marque no momento certo e acabou tá vendo? de novo ele tenta ir pro lado inverso eu tô montando ele no lugar que eu quero tá? e vou marcar de novo e assim vai e assim vamos vamos lá de novo mais um momentozinho de impressão, tá? isso vocês viram até a luzinha vermelha piscar eu já tô usando cola eletrônico junto, tá? às vezes parece meio bagunçada a coisa no sentido de posição porque ele não sabe já que não tem treinamento nenhum nunca foi trabalhado necessariamente com nada a única coisa que ele sabe é sentar mas é pra isso que a gente tá aí pra ajudar ele nesse sentido, tá? a intenção com ele a intenção com ele é que ele curta as caminhadas que ele tenha um momento dele social que seja tranquilo sem que ele fique cheio de medo, né? e cães assim precisam de pessoas fortes de pessoas que saibam o que estão fazendo é... não é uma... como eu falei não é uma questão de... de... de força física nem nada é... é a manipulação, né? o jeito como você pega na guia o jeito como você incentiva ele como você direciona o que esses cachorros precisam é de direção então agora eu vou reajustar só o colar nele tava um pouquinho não tava tão justo assim é super importante a colher eletrônica tá bem justinha no pescoço do cachorro pra garantir que você vai trabalhar nos níveis 7, tá? então dá pra ver ele um pouquinho mais perto aí e eu tô trabalhando com ele acho que no nível 4 5 ou 6 alguma coisa assim coisa bem leve que até as minhas cachorras não sentem, né? mas o número não importa, tá? gente, não casem com o número o seu cachorro vai te mostrar o que ele precisa naquele momento, tá? então não é o número 4 5, 15 ou 20 é o que precisa ser pra o cachorro se mover naquela situação então aí a gente tá bem na introdução tá vendo a cara dele tá vendo o que ele faz ele fica, tensiona bastante o corpo mas ele já tá começando a entender exatamente o que eu quero dele que quando esse sinal surge quando essa pressão acontece seja da prone color ou da e-color o que eu preciso é que ele venha na minha direção, tá? super importante no final acho que talvez essa seja uma mensagem importante é quando você realmente representa a melhor recompensa pro cachorro é que você representa essa sensação de segurança e leveza, tá? quanto mais perto de mim ele estiver quanto mais sossegado ele estiver caminhando comigo menos pressão ele vai sentir dos dois lados seja da prone color ou da e-color, tá? então bastante tempo a gente passou bastante tempo aí no hall do prédio no corredor fazendo muito esse pra lá e pra cá, tá? às vezes com cachorros assim que são mais confusos na caminhada é mais fácil é muito melhor na verdade fundamentar isso com cachorro num ambiente mais estéreo se tinham dois moradores ali chegando também só mudei de direção e continuei andando, tá? não quero que ele preste atenção tá vendo? todos esses momentos de objeção e aplicação de pressão é uma forma de você corrigir o cachorro, tá? porque correção é uma forma de direção então quando eu falo bastante nos meus vídeos sobre correção acho legal vocês visualizarem isso pra vocês entenderem com clareza que não é nada demais é simplesmente uma questão de habilidade e a gente mostrar pro cachorro o que precisa acontecer claro que existem momentos onde você precisa corrigir o cachorro de forma mais intensa mas não é o caso aí, tá? muitos dos casos são assim na verdade a maioria são assim como vocês estão vendo aí então é movimento, tá? ó, travou de novo, tá? momento de objeção e pronto destravou vamos embora então é muito importante esse timing, tá? você saber exatamente quando o cachorro começa a se mover e cede quando ele cede você tem que ceder também as duas coisas tem que acontecer no exato momento pra que o cachorro consiga entender com clareza qual que é o objetivo desse exercício, tá? então se eu tô mostrando pra mãe dele aí os exatos momentos onde eu tô fazendo a pressão na cloro eletrônica aí é como eu tô falando pra vocês, tá vendo? aí, isso essa volta foi a melhor dele e já ficou um pouco mais claro pra ele que é isso que eu quero então agora eu comecei um pouquinho só de zigue-zague pra ajustar ele tá? é aonde a gente muda um pouco de direção nas laterais, tá? de novo prestem bastante atenção na minha mão, tá gente? como eu tô segurando a guia como eu tô conduzindo ele aqui de novo mais perto da porta da casa dele, tá? a gente vai fazer a voltinha aí de novo muito bem aí de novo tá vendo? isso então eu tô discordando dele, tá gente? então está ok vocês discordarem com seus cães muitas vezes eu vejo muita gente parar justamente aí ah, mas ele quer entrar ah, mas isso não ainda não é o momento de entrar, tá? então na verdade a gente fez tudo isso aí antes de sair, tá? eu quis deixar os dois super bem preparados pra que a mãe deles pudesse conduzir eles bem legal na guia lá fora esse é o objetivo do exercício eu não quero que funcione só comigo eu preciso que funcione com ela, tá? então eu só tô mostrando até pra que esse exercício seja válido não só pra ela mas pra todos vocês, né? que querem começar com essa ferramenta às vezes a gente se sente meio besta fazendo isso num corredor a gente acha que não tem sentido e a gente tá sempre pensando lá na frente, né? mas lá na rua vai ser pior vai ser... e vai é por isso que quanto mais você praticar num ambiente estéreo melhor você vê mesmo num ambiente como esse em várias situações vocês vão ver ele travar e quanto mais a gente praticar ele travar e destravar aí melhor porque lá na rua no mundo real vai ter que acontecer então eu não quero que ele experimente isso pela primeira vez lá fora eu quero que ele experimente aí e quanto mais repetições a gente fizer nesse ambiente com ele, melhor mais preparado ele vai estar quando ele sentir essa sensação lá fora e ele já vai ter uma referência do que fazer isso, ó foi muito legal essa volta também então ele vai ter uma referência muito mais forte e vai ter isso na cabeça ó, é exatamente isso que eu tenho que fazer porque eu já pratiquei isso antes então quando essa pressão acontecer, o que é que eu faço? eu chego um pouco mais perto dela e eu continuo que vai dar tudo certo, tá? então é isso esse aí, esse momento é nesse passo que eu quero que a gente vá pra lá pra fora que a gente caminhe num mundo real é desse jeito aí, tá? ó, ele mostrou objeção eu faço pressão ele volta pro lugar e é isso não tem frustração não tem grito não tem desacordo não tem mais desacordo do que isso, tá? eu preciso que ele entenda que andar comigo é não negociável e isso significa uma sensação maravilhosa pra ele que ele relaxa ele curta o ambiente e assim vai, tá? então pronto de novo um pouquinho de pressão e agora vocês estão vendo aí a mãe deles passeando com os dois juntos aí no grande centro de São Paulo tranquila é... então eles aí no meio de todo esse mundão então foi legal que a gente botou o Joca pra dentro e a Nina pra fora o Joca um pouquinho mais medroso a Nina já é mais tranquila então eu tô mostrando a Daniela teve a oportunidade de experimentar essa caminhada bacana com eles no meio de todo mundo no meio dessa confusão toda e aí estamos a dupla maravilhosa nesse cenário super bacana que é o mundo real deles é onde eles vivem é onde eles caminham todos os dias e é aí que precisa funcionar, tá? então eu gosto bastante de de ver os donos né, a família pondo isso na prática porque isso faz toda a diferença foi uma consulta sensacional a gente fez um tour como sempre por essa área toda e no final as duas talvez altas mas foi maravilhoso espero que esse vídeo tenha ajudado vocês esclarecido um pouco as dúvidas sobre esses equipamentos se vocês tiverem dúvida deixe aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer responder pra todos vocês tá bom? beijo enorme pessoal a gente se vê em breve no próximo vídeo beijo